Boa tarde, Vivi, obrigado pelo convite. Em nome do Sebrae, a gente gosta muito de estar junto com vocês e um evento de sucesso total. Lógico que eu sou do Sebrae, eu vou falar com viés da pequena empresa. Os exemplos que eu vou estar aqui, que eu vou oferecer, a maioria são pequenas empresas, vai ter algumas exceções. A maioria partilha do comércio eletrônico também. Quando a gente fala de Omnichannel, a gente pode partir tanto do varejo físico como do comércio eletrônico hoje. É meia hora que a gente tem, é um assunto muito amplo. O Omnichannel pode ser tratado de diversos nuances, de diversas abordagens. Eu escrevi um artigo para a revista, que vai estar sendo publicado em breve, não é, Vivi? Aí, nesse artigo, eu aprofundo um pouquinho mais o assunto. Eu queria que pusesse a minha apresentação. Você pode trocar, por gentileza, o slide dele aqui, por favor? Bom, o Sebrae vem patrocinando, vem investindo muito no desenvolvimento do varejo. Nos últimos três anos, o Sebrae subsidiou missões para a NRF, Big Show, que acontece em janeiro, em Nova Iorque, que é a maior feira de varejo do mundo. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. E eu queria convidar todos aqui, que têm uma microempresa, que têm uma pequena empresa, a nos procurar. Por esse ano, a gente vai levar uma missão muito grande, com 150 empresários, com um subsídio muito atraente. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, a missão, com uma extensão no Babson College, ficou por 1.900 dólares, incluindo todos os tickets, menos o aéreo. Então, procurem logo... A gente deve estar publicando esse pacote para Nova Iorque, com extensão a São Francisco. Esse ano a gente vai visitar o Google, o eBay, a Intel e o LinkedIn. Então, gente, podem mandar e-mail para mim também. A gente, logo que tiver, vai disparar isso na mídia. E a gente espera que essas 150 vagas sejam completas rapidamente. Então, retomando, gente, o assunto Omnichannel é um assunto amplo. Eu vou procurar mostrar uma vertente dele só, nesse tempo. O tijolo encontra o mouse, o tijolo encontra o clique. Essa é a ideia do mote. Mas, para falar de Omnichannel, vamos entender um pouquinho qual é essa história do varejo multicanal. Então, é difícil precisar quando iniciou o varejo do jeito que a gente conhece, o varejo físico do jeito que a gente conhece. Tem uma data importante, que é na Idade Média, no final do século 1490, uma coisa assim, surgiu o Grand Bazaar, lá em Istambul. Então, essa é uma data para a gente ter uma ideia de quando começou. Em espanhol, até hoje, se chama as lojas de tendas. Então, era aquela tenda onde tinha lá um comerciante interagindo com o consumidor final. E isso foi por muitos séculos. O começo do multicanal, quando começou a surgir os novos canais, por uma coincidência, não sei, foi no final do século XIX. Mais ou menos na metade, surgiu a primeira venda por catálogo da Tiffany's, que existe, a empresa existe até hoje, a Tiffany Company, que vende joias. Vou voltar a falar dela no final da palestra, em 1845. O primeiro telemarketing, se tem notícia, é de um pasteleiro de Berlim, que vendia pastel por telefone, ele tinha 180 clientes cadastrados, e ele ligava para os clientes para ajudar a vender. E ele tinha loja física, assim como a Tiffany's. A primeira venda machine data também do final do século XIX, na Inglaterra, vendia cartão postal, selo, basicamente coisa para o correio. E era uma venda machine que ficava nas estações de trem. Então, a primeira venda sem interação humana aconteceu no final do século XIX. E a Avon, que é até hoje emblemática na venda direta, surgiu em 1886. Então, falar de omnichannel multicanal como se fosse uma coisa recente, a gente está sendo muito obtuso, a gente está tendo uma visão muito estreita da realidade. É que, de lá, final do século XIX até o final do século XX, quando surgiu a internet, aí sim o grande canal que a gente está aqui discutindo esse dia todo e amanhã, parece que essas empresas todas que trabalhavam nesses canais confundiam o modelo de negócio com o canal. Essa é a grande questão. O modelo de negócio se confundia com o canal. Então, era quase uma heresia chegar para alguém do Boticário e falar para ele assim, por que você não monta uma venda porta a porta? A mesma coisa era uma heresia falar para uma dessas outras empresas, tipicamente de catálogo, para ter uma loja física. Eu lembro até de uma palestra que eu ouvi, já há alguns anos, do Kotler, e aqui no Brasil, deve ter oito anos, que ele esteve aqui dez anos atrás, num evento, e estava falando muito do conflito de canal, da venda direta com a venda de loja. E fizeram uma pergunta para ele assim, como é que você resolve esse problema? E ele falou assim, olha, conflito de canal não se resolve, se administra. Eu lembro muito bem disso. Então, a gente tem uma tendência a achar que esse negócio do Omnitir é um assunto muito recente, mas, na verdade, é muito grande, é muito antigo. E esses canais conviveram de uma maneira muito, até pacífica, vamos dizer assim, por um século. Aí veio a internet, a coisa começou a mudar, porque aí você tinha fabricante, varejista, com loja física e loja na internet, alguns até mesclando venda direta com internet, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais evidente, voltou para a pauta. Isso, nós estamos falando da internet comercial no Brasil, em 1995, que é um marco. Vamos trazer agora para meados da década, primeira década do século XXI, olha só, a gente saiu do século XIX, nós estamos no século XXI, quando, enfim, finalmente, todo mundo tem uma loja no bolso, que é a história do Omnichannel. A partir do momento que você tem um tablet, ou um smartphone, como eu tenho aqui no meu bolso, você passa a ser o que eu chamo de eu-loja, quer dizer, todo mundo tem a loja. E aí as coisas começaram a ficar mais ainda interessantes, porque você não precisa nem para a sua casa sentar na frente de um computador para comprar, ou para, de alguma forma, interagir com aquele varejista, com aquela empresa com quem você quer adquirir um produto ou um serviço. E aí surge, finalmente, o tal do Omnichannel. Nesses anos todos que a gente vem acompanhando a NRF, nos últimos três anos, a gente ouvia, até o ano passado, até agora, esse ano 2014, assim, você tem uma loja, você é um varejista físico, o que você está esperando para ir para a internet? Por que você não vai para a internet? Você precisa ir para a internet. Uma coisa evangelizadora, assim, se você tem uma loja física, você tem que estar na internet. Concordo plenamente. Mas, esse ano, a gente viu um discurso muito diferente. Inclusive, eu tive a oportunidade também de ir na Euroshop na Alemanha, e esse assunto, o Omnichannel, também era top, lá em todas as listas de discussão. Por que você, que é um varejista online, por que você não vai para o mundo físico? Isso a gente começou a ouvir mais recentemente. Então, indo direto ao ponto, gente, até para a gente sobrar um tempo para poder bater um papo no final, eu vou mostrar aqui uma série de exemplos, a maior parte são pequenas empresas, como eu te falei, porque eu acho que, pelo exemplo, a gente vai mais rápido. Uma empresa que muitos devem conhecer, ela fez um sucesso muito rápido, foi a Dollar Shave, não sei se vocês já ouviram falar. Ela vende um produto extremamente comodity, que é a lâmina de barbear. Imagina você montar um comércio eletrônico para vender lâmina de barbear, um produto único, em um formato muito diferente, que era a assinatura, que é a assinatura até hoje. Então, a Dollar Shave veio com uma intenção de ficar na internet e permanecer nesse modelo de negócio. Você pode mudar de um plano de um dólar por mês para o de seis, ou descer de um plano de seis para um, normalmente. E esse cara, o dono dessa empresa, ele foi para a internet, fez um vídeo viral, que eu recomendo que vocês entrem lá, são dois vídeos muito legais, esse do lançamento da Dollar Shave, que ele brinca com a história de não saber jogar tênis, e por que ele precisa pagar um salário tão... um patrocínio tão caro para o Federer, porque o que a gente precisa mesmo é ter uma barba bem feita e guardar dinheiro. É muito divertido. E agora ele lançou um novo produto, além da espuma de barbear, que é um baby wipe, só que para adultos. Todo mundo sabe, lenços umedecidos, aquele que a gente passa no bumbum de criança, e ele lançou um para adultos, para homens. Assista a esse vídeo, que é impagável, é muito engraçado. E esse aqui é um tipo de modelo de negócio, um tipo de abordagem omni-channel, que o cara foi para a internet, nasceu na internet, e não faz questão nenhuma de ir para o mundo físico, até porque o modelo de negócio dele completamente depende do canal da internet. Ele não vai vender isso. Você não vai encontrar no Walmart a lâmina de barbear deles, você não vai encontrar na Walls Green a lâmina de barbear deles. É só através de assinatura. Isso aqui tem dois anos, é recente, é de 2002. Ele esteve lá na NRF em 2003, falando e tal. Ainda é um modelo novo, só que ele conseguiu uma quantidade de adeptos num mercado de 150 milhões de homens, que é o mercado norte-americano, ele conseguiu uma pequena fatia que já foi suficiente para viabilizar a operação dele. A distribuição dele, acho que é pela UPS, se não me engano. Um outro modelo, também focado na internet, é a Miundis, que é de Underwear, que ela se propõe... Estou vendo o sorriso na cara dos homens aí. O Alfred Hitchcock dizia que a cada 15 minutos no filme você tem que ter alguma cena de nudez para manter a atenção do público. Eu fiz o mesmo aqui, mas em 10 minutos de fala. A ideia deles é assim, é a underwear mais confortável do mundo. E quando eles lançaram, em 2012, eles usaram o mesmo modelo da Dollar Shave. Ele vendia cuecas, calcinhas e pijamas, como se fossem assinaturas. Hoje eles já mudaram, ou eles também já trabalham diretamente com a venda, e você não precisa fazer uma assinatura. E eles têm um apelo muito grande, lógico, da sensualidade. Eles publicam vídeos e fotos, e trabalham muito com essa questão da imagem. E eles têm um mural lá no site, onde você pode publicar a sua foto usando o produto deles. É um outro negócio que é extremamente focado na internet. Provavelmente, a chance desse modelo, desse negócio migrar para o mundo físico, ou ter ações no mundo físico, são raras as possibilidades. É uma empresa de internet, tipicamente de internet, xiita, para usar um termo forte, na internet. Agora vamos começar a falar das experiências de lá para cá, daqui para lá, vamos dizer, porque agora estou no mundo do e-commerce, daqui para lá. Em 2011, o eBay escolheu Nova York, e do varejo físico, escolheu as vitrines para fazer a sua primeira experiência no mundo do varejo físico. O eBay nasceu na internet, essa é a única grande empresa que eu vou apresentar aqui, todas as outras são pequenas e médias, o eBay é uma grande. E ele escolheu algumas vitrines, desenvolveu um aplicativo que lia os QR Codes, esses códigos quadradinhos, e você, ali passeando, indo para... É bem próximo a Grand Central, em Nova York, um lugar de alto fluxo, tipo perto da Praça da Sé. E você, passando ali, escolhia os produtos, só, acho que três categorias, acho não, três categorias, apontava o seu smartphone para aquele QR Code, e fazia a compra ali imediata. Então, foi o primeiro passo de uma empresa, eminentemente, de internet, experimentando uma parte, vamos dizer assim, do que é a loja física. E eu acho que eles fizeram muito certo, que escolheram uma das questões mais importantes do varejo, que é a vitrine. Um passo à frente, um pouco além disso, outra empresa tipicamente de internet, a NetAporté, que vende marcas high-end, só marcas de luxo, ela também alugou uma vitrine, em várias cidades do mundo, já foi para Londres, Sidney, Frankfurt, além de Nova York, e montou uma vitrine com realidade aumentada. Então, você pegava o seu tablet com o aplicativo, e apontava para a vitrine, e ali começava a passar um desfile, com uma modelo, usando aquela roupa que você viu, variações de looks, e você indo até lá, na frente dessa vitrine, você ganhava cupom, concorria a prêmios, enfim. De novo, é uma empresa que não fazia venda ali, ela fazia só a interação, a aproximação, aquele approach no mundo físico, através, de novo, da vitrine. Ainda, isso foi 2011, 2011 e 2012. O ano passado, 2013, a Kate Spade, que é uma marca do varejo físico, é a única do varejo físico, que eu vou dar o exemplo aqui, as outras são todas na internet. Ela fez uma experiência, em parceria com o eBay, de escolher, em Nova York, 12 vitrines, lojas que estavam desocupadas, ela foi lá, alugou só vitrine, só durante o verão. Tem um vídeo muito legal sobre isso aí, gente. Não vai dar tempo de passar, mas eu recomendo que vocês colocarem lá no YouTube, dá para vocês verem isso aqui em ação. Então, pelo aquele painel touchscreen, a mulher escolhe as peças de roupa, parte delas estão em exposição ali, e durante um período de tempo, durante uma parte do dia, a entrega pelo eBay, é feita pelo eBay, a logística de entrega do eBay, em até uma hora, aonde ela estiver. Ela pode receber isso na casa dela, no trabalho, numa festa, ela consegue fazer essa entrega, desde que você esteja em Nova York, ou no bairro do Brooklyn, em Manhattan e no Brooklyn. De novo, uma experiência, que nesse caso era do varejo físico, indo para a internet, fortalecendo essa relação nos dois meios. Avançando um pouco mais, a Indostino, assim como a Bonobos, que eu vou mostrar em seguida, foram empresas que surgiram no mesmo ano. Do mesmo jeito que aquelas duas primeiras, o Dollar Shave e a Miandes, nasceram em 2012, essas duas nasceram em 2007, no mesmo ano. A Indostino, tem uma história ótima, eu recomendo que vocês darem uma olhada no site, é muito interessante, dois estudantes tinham dificuldade de encontrar terno, porque o corpo, ele era magrinho, o ombro estreito, ele não conseguia encontrar terno, enfim. Ele resolveu, e terno sob medida era uma coisa cara, difícil, complicada, ele resolveu montar uma empresa para vender terno sob medida pela internet. Isso recebeu alguns aportes, capital, enfim. Sucesso absoluto, você segue uma lógica muito simples, que eles chamam rápido e fácil, está escrito ali. Então, você escolhe o tipo de terno que você quer, seguindo a etapa, a primeira etapa. depois você pode fazer uma customização, pedir uma customização. Depois eles ensinam você, muito facilmente, a fazer uma medida do seu ombro, ele te ensina a tirar as medidas do corpo, em seguida, é feito o pedido, e em algumas semanas, você recebe o terno sob medida. Não ficou bom? Você devolve quantas vezes for necessário, até que eles acertem o terno para você. Depois que ele acertou o primeiro, a partir daí, ficou muito fácil fazer as medidas, fazer a repetição. Ele faz isso com outros produtos também. Bom, a história é muito legal, vale a pena saber, esse terno é feito na China, eles são canadenses. É muito legal a história, porque ele foi para a China desenvolver os fornecedores, ele só encontrava a cara que, para cada modelo, ele precisava comprar um container fechado. É uma história super legal, até ele encontrar uma aldeia lá, do guia dele, enfim, é muito interessante. Bom, por que eu estou falando da Indochina? Porque é uma empresa que já fazia um sucesso tremendo na internet, vendia muito bem, estava muito feliz com os negócios dela, e ela falou assim, opa, eu preciso me aproximar dos meus clientes, estou gerando lucro, meus acionistas estão satisfeitos, mas eu preciso ir além. E eles escolheram o modelo de lojas efêmeras, pop-up stores, para criar a relação física. Gente, vou falar aqui, vou voltar a falar no final. A loja física, torçam o nariz quem defende o e-commerce como o único canal de venda, é o único lugar onde você tem a experiência completa. Ainda é. Se você vende para o e-commerce, uma parte da experiência, ela acaba acontecendo na casa do consumidor. Mas vamos voltar aqui, a gente vai entender que ele fez uma experiência de loja, para reforçar o modelo dele na internet. O atendimento, esse aqui na Grand Center, em Nova York, e eles fazem essa loja itinerante, aqui em Miami, foi em fevereiro desse ano. Bom, como que acontece? A sequência de atendimento na loja física é absolutamente a mesma sequência que acontece no site. Então, ele está fazendo uma ação no mundo físico, mas, de certa forma, para educar esse consumidor a voltar e comprar no site. Ele está educando, ele está construindo base. Lógico que essa ação, ela começa... Antes da loja abrir para o público em geral, ela fica dois dias fechada, fazendo eventos com jazz, com música clássica, para o pessoal que já é cliente visitar e ser atendido de uma forma exclusiva. Essa empresa também esteve lá na NRF apresentando esse ano. Bom, a Bonobos, não sei se pronuncia assim, Bonobos, Bonobos, sei lá, nasceu no mesmo ano, e a proposta é muito parecida, é moda masculina, na sua essência. Mas a Bonobos começou a experimentar essa história de varejo físico de uma maneira diferente. Ela também queria que o cliente dela tivesse uma experiência, e ela criou o que eles chamam de wide shop, ou uma visita guiada. Ela tem uma loja, eu vou passar para o slide seguinte para mostrar, depois eu volto para o outro, onde você tem contato com toda a coleção, é uma flagship, ou seja, você tem toda a coleção, só que lá você não compra. Você não sai com a peça de lá. Você faz o pedido lá dentro. Você vai, interage com os produtos, você tem um estilista para te ajudar, para te dar dicas, monta os looks para você, e você faz o pedido ali. Você faz a compra ali, mas vai se receber em casa, no modelo tradicional. Mas ela se rendeu a uma outra coisa também, que é, no varejo físico, os corners. Então, a Bonobos, hoje, ela tem corner dentro da Nordstrom. É uma grande varejista americana, uma varejista secular também, do começo do século passado, 1902, a fundação da Nordstrom. E aqui ela experimenta o varejo tradicional. O cara vai lá, seleciona, vai no vestiário, experimenta a roupa e leva para casa. Então, ela também já está experimentando um pouquinho mais. ProID. Essa é a única empresa que é dos anos 80. A ProID, eu coloquei aqui, porque ela foi uma empresa que surgiu, ela é uma empresa alemã. Eu estive na Euroshop, aproveitei, acabei conhecendo o pessoal dessa empresa, e a loja que eu tirei a foto, que é essa loja do aeroporto, lá de Düsseldorf. Essa empresa é legal, porque ela começou como venda por catálogo. Depois ela evoluiu para venda pela internet, nunca teve loja, e agora ela tem essas lojas pop-up, que ela monta em eventos e aeroportos. Qual é a proposta da ProID também? Eu falo em outras palestras sobre a questão da curadoria. A ProID tem uma curadoria muito diferente. Ela vende... É muito estranho, porque ela vende cintos de segurança para cachorro, uns hacks para colocar sapato, e uma luminária do formato de um Tetris. Qual é a curadoria desse povo? Vende roupa? A curadoria é o seguinte, que eles colocam que eles vendem produtos inovadores, com design e com exclusividade. O produto que eles vendem é difícil de encontrar no varejo tradicional. É uma curadoria bem diferente. Mas é um caso do Omnichannel. Ele nasceu no catálogo, foi para a internet, não se satisfaz com a internet, foi para o varejo físico. Dilt Group. O Dilt Group é uma empresa também recente, ela é de 2010, se eu não me engano. Eles estiveram com a gente, os fundadores estiveram lá fazendo uma palestra exclusiva para o Sebrae, que é uma empresa de varejo de produtos high-end, é Chanel, é só top mesmo, com descontos extremamente agressivos. É uma empresa de varejo de desconto. E ela começou, primeiro, como um clube. Você tinha que fazer parte do clube, muito na onda do Groupon, aquelas coisas todas. Você fazia parte do clube, e o Passo de Fazer Parte do Clube te dava direito a participar das promoções. Isso evoluiu, hoje qualquer um pode entrar. Só que ele tem umas regras, os preços são baratos mesmo. Então as regras são o seguinte, você consegue ficar, as promoções duram entre 24 e 36 horas, tem hora para começar e hora para acabar. E você consegue, o produto que você seleciona fica no carrinho seu somente por 10 minutos. 10 minutos depois, ele cai do seu carrinho e você tem que pegar de novo. como se fosse uma loja louca. O povo vai tomando os produtos da sua mão. Mais ou menos assim. Pessoal, tem muito lugar aqui. Senta, pula uma cadeira, se você está aqui no meio e tem uma cadeira do lado. Senta, porque tem um pessoal ali atrás, em pé, e começa a encostar aqui ou começa a ficar preocupada, angustiada, senão daqui a pouco você vai querer ir embora, cansado, aí eu vou ficar triste. Obrigada, Gustavo. Tem bastante lugar aqui na frente, pessoal, aqui nessas fileiras. Então, é um tipo de venda, como o desconto é muito grande, eles querem que você faça a conversão imediata. Então, é como se você pegasse cinco produtos e tivesse que ir correndo no caixa, pagar os cinco para continuar comprando. Porque se você demorar mais de dez minutos para comprar, aquele produto cai do teu carrinho e você tem que esperar ele estar disponível de novo. Ele fica na sua lista de desejos, mas não necessariamente você vai conseguir comprar. Legal, o modelo estava funcionando, eles evoluíram também para o serviço e tal. De novo, precisa ter uma experiência pessoal com esse cliente. E eles montaram, então, as Guilty Pop-Up Short. Forma fila, tudo, por quê? Eles fazem uma espécie de uma balada, literalmente é uma balada. Coquetel, bebida, tudo free, é uma festa mesmo, que primeiro é aberto do mesmo jeito que na Indochina, somente por aqueles que já compram, e no dia seguinte, sem a balada, o que sobrou daquela loja fica para as pessoas que ainda não compraram. E assim, para o meu bolso é meio distante, mas os produtos, é coisa de 15 mil dólares por 8 mil dólares, uma pechincha. Mas nós estamos falando de itens extremamente, de produtos muito caros, com descontos muito agressivos. Mas ainda assim, é um produto segmentado. Ter um sistema de, uma logística e um controle de estoque extraordinário. Ele esteve falando sobre isso com a gente. Bom, chegamos então agora ao caso mais emblemático. O Arby Parker. O ano passado, em 2013, na NRF, esse cara foi lá falar do modelo de sucesso dele, de você receber em casa cinco pares de óculos na porta da tua casa, escolher aqueles que mais derem certo no teu rosto, devolver o resto na porta da tua casa e pagar só o que você gostou. Tem até uma empresa fazendo isso aqui em São Paulo. O que mais que ele era notável? Além do sistema ali de vender óculos, isso aqui, botar, simular um óculos na cara do indivíduo, isso aqui já tem no Brasil até mais tempo. Outra coisa que eles faziam era assim, para cada óculos que você compra deles, eles doam um óculos para uma comunidade carente ao redor do mundo. O ano passado eles doaram 500 mil óculos. E aí eles têm um sistema muito eficiente também de você comprovar que de fato eles estão fazendo essa doação. Mas vamos deixar isso para outro momento. Empresa, assim, referência no comércio eletrônico, um negócio complicado, diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos é um pouco mais fácil vender óculos, não precisa de receita, quem faz o receituário médico não é o médico, é um técnico, é um pouco mais fácil. Mas ainda assim é uma operação bem complexa. Por que um cara desse ia partir para ter loja? Por que ele ia montar uma loja física? E aqui nós não estamos falando de uma pop-up store, uma pop-up store, desculpa, ou uma vitrina alugada temporariamente, nós estamos falando de loja física mesmo, permanente, num dos endereços mais caros de Nova York, que é o bairro do Sorro. Aquela da direita fica em Boston, essa aqui é a do Sorro, foi a primeira. Por que esse cara foi para o varejo físico? Sucesso absoluto no e-commerce, eu vou montar uma loja na rua mais cara ali do Sorro, do lado da Apple, no mesmo quarteirão da Apple, vizinho da Tiffany's, para que eu vou meter minha cara nisso? Essa pergunta que eu estou fazendo aqui foi a que o cara desse ano, em 2014, fez para um dos fundadores, na palestra que eu assisti. E ele falou o seguinte, olha, no começo a gente quis fazer branding, os publicitários adoram essa palavra, queríamos fazer o nosso cliente se relacionar melhor com a nossa marca. Legal, é um bom motivo. Sim, até aí tudo bem, mas os resultados dessa loja é que impressionam. Essa loja, gente, se tornou simplesmente o segundo metro quadrado mais lucrativo de Manhattan, de Nova York. Segundo metro quadrado, só perde para a Apple Store. Ganha exatamente da Tiffany's, lembra da Tiffany's que eu falei no meu primeiro slide, que vende um polar de 18 mil dólares e ele vende óculos na média por 95 dólares. E aí fizeram a seguinte pergunta para os caras, porra, mas como é que você consegue vender um produto tão barato, vender por metro quadrado mais que a Tiffany's que é do lado, sua vizinha? Ele falou, olha, o pessoal vem aqui e geralmente compra mais de um óculos. Enquanto eles atendem algumas dezenas, a gente atende alguns milhares. Então, isso certa frente explica como é que se consegue. E a loja é pequena, viu gente? Realmente é pequena. É isso aí que a gente está vendo. Tem um mezanino e tem outras coisas legais, tipo faz exame de vista lá na hora, tem toda uma concepção de loja que parece uma livraria, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes da concepção do visual que não dá tempo. E ali em cima está o mapa das quatro lojas já físicas que eles têm, lojas como essa, que é Nova York, Boston, Los Angeles, acho que São Francisco, e alguns outros pontos que ele tem em corners também. Então, ele está hoje no varejo físico com lojas permanentes e com alguns corners dentro de locais específicos. Então, o Herb Parker é o caso mais emblemático de uma empresa eminentemente de comércio eletrônico, de sucesso, que não tinha, não estava em crise, não estava, estava crescendo e ela foi para o varejo físico. Bom, a pergunta, brick or click? Eu pus um X ali, essa é uma imagem da internet, eu putei um X em cima, porque assim, quem pensa se é varejo físico ou internet está pensando errado, o modelo mental já está errado. Tudo bem que quando você pensa em branding, a loja física, como eu já disse agora há pouco, ela é a única que permite a experiência completa, mas a gente não pode ir para o varejo físico pensando só nisso, tem que dar lucro, tem que ganhar dinheiro com essa loja. O modelo tem que dar certo, o WebPark tem a prova disso. Pode fazer experiências, eu acho que tem que começar devagar mesmo, experimentando, faz pop-up, enfim, tem que tatear, mas a questão chave, e isso foi mostrado em pesquisas lá, que é a história do cross-channel, que é o cara que compra da mesma empresa, da mesma marca em canais diferentes. A pesquisa que foi apresentada lá, nesse congresso em Nova York, mostra que o multicanal do mesmo na marca compra 30% a mais. Agora, não é de se assustar que só 3% dos compradores de uma mesma empresa é multicanal. Pensa só, quando eu vou comprar um monte de produtos, eu compro no meu bairro, vou falar de pequena empresa, gente, eu compro no meu bairro, compro na mercearia perto da minha casa, na lojinha ali perto do meu bairro, mas na hora que eu vou comprar pela internet, eu vou cair num grande portal. Nada contra o grande portal, gente, pelo amor de Deus, não é isso. não sou contra os grandes players, eu estou dizendo que essa pequena loja não dá essa opção para ele. Então, se desse, por que eu vou comprar? Se eu tenho uma identidade com essa empresa, se eu tenho uma relação íntima com essa empresa, para que eu vou mudar? Então, se eu tenho só 3% multicanal, ou omnichannel, se vocês quiserem dizer, e esses 3% compram 30% a mais, olha o tanto que a gente tem para crescer, olha a perspectiva que a gente tem. Essa pesquisa é do mercado norte-americano, não é do mercado brasileiro, porque isso é mais assustador ainda. E, dentro desse cenário, o grande desafio que nós temos, o grande desafio, é a abordagem seamless, que é a abordagem sem costura, que é proporcionar uma experiência para esse consumidor, e aí, talvez seja, hoje ainda, só no discurso, de você sair da mídia social, ir para o tablet, voltar para a loja física, sem ter as bordas, as costuras. Aqui é um exemplo de uma loja também que se chama New Look, que você pode comprar na internet e coletar na loja, você pode fazer o pedido pela internet dentro da loja, tem umas coisas que parecem muito estranhas para nós, mas por que eu, estando dentro da loja, não compro? Porque não tem seu tamanho, não tem a cor que você quer, caramba. Quantas lojas que vocês visitam, tem um tablet na mão, aberto na página do e-commerce daquela loja, disponível para você comprar ali. O que o vendedor prefere fazer para você? Te empurrar alguma mercadoria que você não quer do que te dar essa opção. Não é isso? Comprar no meu móvel, comprar no online, comprar na loja. Acho que é isso aqui, e é muito simples, não tem segredo, não, é isso aqui. A história da ruptura, de faltar produto, você resolve aqui. É perfeito? Não, não é perfeito. Se o cara quiser a roupa daquele tamanho naquela hora, ele não vai ter mesmo. Mas minimiza. E cria, e mantém a relação direta com as pessoas. Meu tempo estourou, não é, Vivi? Para finalizar, a gente só fala, pô, Gustavo, você defende o quê? Eu vou usar uma frase aqui, que eu gosto muito do Ariano Soassuna, recentemente a gente perdeu ele, uma grande perda para o nosso país, para o pensador. Otimista é um tolo, pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, com relação ao Omnichannel, eu sou um realista esperançoso. Eu não acho que Omnichannel é para todo mundo, vão ter empresas que vão manter o modelo só da internet, como o Dollar Shave, como o Mayandes e outras, que eu não citei aqui, inclusive empresas brasileiras. Mas, há experiências que já mostram que esse é um caminho que a gente tem que ter como meta, como trilhar, gente. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. 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 Legenda Adriana Zanotto